Olha só, eu ainda sou o Atos pequeno, eu sou o Atos bebê, mas daqui um minuto eu vou me transformar em um Atos zumbi O efeito do zumbi já tá em mim, velho, eu não acredito E aí, velho, Gizinho, como é que vocês estão? Ô, tu sai daqui, menino, sai daqui! Ele tá infectado, sai daqui! Ai, tá bom, tá bom, ai meu Deus do céu, deixa eu sair daqui então Eu virei um Atos, velho, eu virei um Atos bebê Daqui a pouco eu vou virar um Atos adolescente, um Atos adulto e até mesmo um Atos super forte Mas eu preciso de ajuda pra poder ficar grande Eu vou perguntar pro Viljo o que eu posso fazer O seu objetivo é infectar três villagers pra conseguir crescer, pra criança Se você conseguir, você vai conseguir ir pro próximo ciclo de vida Olha só, eu me transformei, agora eu sou o Atos zumbi Caramba, velho, olha como eu pareço um zumbi agora Agora eu posso morder todo mundo Daqui a pouco eu vou até entrar na fase adulta, mas primeiro eu preciso morder três villagers E olha só, eu já tô vendo três villagers ali, olha que sorte Eu vou aproveitar que não tem ninguém vendo pra poder morder eles Calma, eles não podem ver que eu tô chegando perto, olha só Olha só, vai, 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 vai Morde, morde, sai daqui menino Que isso, que isso, é um zumbi na vila Corre, corre Não, volta aqui, volta aqui, eu preciso morder mais você Morde também Ah, eu nem vou virar zumbi também, essa mordidinha de criança Pelo amor de Deus Ah é, não vai virar zumbi não, olha só, um já virou Olha só, virou todo mundo zumbi, caramba Funcionou mesmo, tá todo mundo como zumbi agora E os villagers tão tudo fugindo Olha só, eu já consegui crescer Eu já tô com uma criança, mas eu ainda nem consigo pular os blocos de tão pequenininho que eu tô Olha só E pelo menos essa voz de criança já saiu, agora eu já tô com uma voz mais adolescente E olha só velho, os villagers pelo menos voltaram aqui como tavam E eles não tão mais infectados como zumbi Só que agora eu preciso saber o meu próximo objetivo pra poder crescer na fase adulta Por que essa fase aqui? Pera aí, pera aí, eu percebi uma coisa Olha só como é que tá meu rosto Eu virei muito um zumbi agora Eu já tô quase me transformando em um zumbi por completo Só sobrou os meus bracinhos do Atos Caramba, o que que tá acontecendo? Eu não quero virar um zumbi pra sempre no Minecraft Não, não, eu não posso Eu não posso, eu já sei Eu tive uma ideia Tá, mas essa parte eu vou deixar pro final Eu vou perguntar pro villager o que que eu posso fazer pra virar adulto O villager me ajuda aqui, eu não consigo pular no bloco pra falar contigo O que que eu faço pra virar adulto, villager? Pra você conseguir ficar adulto, você vai ter que entrar dentro do zumbi e fazer alguns objetivos Caramba, esse zumbi é muito gigante Como é que eu vou acertar a boca dele? Eu tenho que acertar a boca dele pra entrar dentro dele, velho E ver o que que tem lá dentro Mas ele parece ser tão pequeno Será que se eu entrar lá é gigante por dentro? Ai, eu tô ansioso pra ver Tá, eu só preciso acertar Vai, um, dois, três e pronto Ah, eu errei Não, não Tá, eu tenho mais uma chance Vamos ver se eu vou acertar E vai Olha só, eu fui teleportado pra cabeça do zumbi E aqui, parece que é uma fase Caramba E eu acho que eu tenho que fazer esse parkour aqui E apertar aquele botão Que tá dizendo que é a próxima fase Olha só Tá, eu preciso conseguir Vamos lá, velho Vai, pera Ai, já comecei errado já Tá, agora Comecei de novo errado Tá, agora vai Ui, foi Consegui, boa A gente faz esse pulo aqui Ih, caramba, esse pulo é muito difícil Ah Tá, eu preciso conseguir agora Vai Foi Consegui Agora a gente tem que fazer esse pulo aqui E foi também Agora esse daqui Ah, é muito difícil Tá, vem pra esse aqui Beleza, calma, calma Só falta mais dois Não Pelo menos eu consegui voltar nesse aqui Agora a gente vai Mais um Não Eu tô no pulo final Vai E foi Pronto Agora é só a gente apertar esse botão Caramba Agora eu vim parar dentro do corpo do zumbi Ih Esse aqui é o coração do zumbi Ele é azul E peraí Tem uma placa ali, velho Eu preciso ler aquilo Calma Eu tenho 10 vidas Eu acho que eu consigo Pronto Foi, beleza Vigie os mobs Enquanto ficam sozinhos E passam de fase Peraí Eu preciso vigiar os mobs E... O que que tá acontecendo? Olha só Eu vim parar no mundo normal E eu ganhei aqui Uma câmera Isso aqui é um monitor Pra gente ver a câmera, né, velho E vamos falar baixo, né Porque senão os mobs vão ouvir Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou colocar essa câmera Bem aqui na árvore Porque vai filmar tudo Olha só isso aqui E os mobs vão estar passando aqui E quando eu não estiver aqui Provavelmente eles vão fazer algumas coisas Ih, peraí Tem um mob me vendo aqui A gente não... Sai daqui, mob Sai daqui Tá, agora é só a gente pegar esse monitor E quando a gente apertar ele aqui É, é... Peraí, não tá funcionando Pronto Agora sim, agora sim Se a gente apertar aqui E colocar esse número 1 A gente consegue ver tudo Olha só Mas pra gente capturar isso A gente precisa sair do mundo Então vamos sair aqui agora Bora zé, bora zé A gente tem que pegar o rig Aproveita que... Aproveita que ele saiu do mundo Pra gente poder trollar a casa dele Trollar tudo É isso mesmo, bora, 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 bora Então vamos Oh, ainda bem que esse menino saiu do mundo Eu não aguentava mais ficar lá no portal do The End Ah, 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 ah Sai daqui também Sai, sai, mob, sai Aqui, ó Toma tudo aí também Toma esse poder aqui Que eu... Que eu não aguento mais Eu não aguentava mais ficar lá Eu sou... Eu sou muito solitário Hum... Essa... Essa planta aqui é bem... Bem gostosa Hum... Muito boa Olha só, olha só Eu sei que... Eu sei equilibrar a planta Olha, 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 olha Eu acho que tá na hora de entrar no mundo Pra ver o que aconteceu Pronto, agora é só esperar entrar Vai, entra, entra É... Eu já virei adulto E pelo que eu tô vendo Não tem nenhum mob aqui, velho Será que eu consegui capturar alguma coisa? Eu acho que não Tá tudo normal Mas agora eu virei adulto Finalmente E qual que é o meu próximo objetivo? Porque agora Eu não quero mais virar zumbi Eu não aguento mais ser o ato zumbi, velho Não dá Eu já sei o que eu quero ser Eu quero ser o ato super forte E eu não quero mais ser zumbi O que que eu faço? Pra você chegar no último nível Do ciclo de vida do ato zumbi E ficar super forte Você precisa ir na academia É... Mas você só tem 3 minutos pra isso Porque senão você vai virar um zumbi pra sempre Pronto, agora é só esperar Eu tô na última fase do ciclo de vida Eu já cheguei aqui na academia E vou perguntar pro village Se eu posso malhar Ai meu filho, fica à vontade E fica fortão, viu? Só vê se não me morde Porque senão eu vou virar um zumbi também Não, fica tranquilo village Eu não vou fazer isso não, tá doido? Eu já tô aqui com minha barra Olha só Eu já vou ficar fortão Porque é só ficar fazendo esse movimento aqui Que aí a gente já vai crescer o braço E vai ficar muito forte E olha só Essa academia é toda completa E a gente pode fazer tudo aqui Pronto, agora é só ficar aqui E esperar Agora é só ficar muito forte E também depois de eu ficar muito forte Eu já vou parar de ser zumbi E olha só Eu já tô muito forte Eu sou o Atos Maromba agora Eu falei que ia ficar forte E não sou mais um zumbi Me respeita Eu sou o Atos Fortíssimo Só que todo ciclo de vida Tem o seu fim Eu não vou ficar assim pra sempre Mas eu já tô muito forte Olha isso Mas eu não acredito Eu já vi o Atos velhinho Não Eu queria aproveitar Eu fortão Eu podia fazer tanta coisa Oh meu filho Eu tô sentindo muita dor Eu já sou muito velhinho Pra aguentar Tá precisando de ajuda Senhor Atos Oh meu filho Eu preciso de ajuda Eu não tô aguentando Ah eu não acredito Acabou meu ciclo de vida Não